Bom dia a todo mundo, oi Joy, tudo bem? Wolf, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje sábado de manhã, o sol ainda está nascendo. Está bem cedo, deve ser umas seis e meia, sete horas. Hoje aqui eu estou querendo dar umas diquinhas para você. No manual do ceramista autossuficiente, a gente já apresentou o primeiro módulo, que é construção de forno primitivo, queima primitiva. Então vai ter dois fornos, ou duas técnicas principalmente. Uma delas eu já comecei que está ali embaixo, que é o forno primitivo. Ele está coberto com água, virou um piscinão. Aqui a área principal, ali a boca do forno. E aqui vai ser a fogueira. A fogueira eu vou fazer só uma queima. E a primeira dica que eu vou dar para você é, presta muita atenção. Aquele forno está ali, ele vai ter uma chaminé e não vai pegar muito as árvores. Aliás, não deve pegar nada as árvores, mas está fora do caminho, então você tem que levar isso em consideração. Aquele forno ali. Então as árvores, vai ter uma subida aqui, uma chaminé. Então não tem muito problema aqui. Porém, a queima de fogueira, eu vou ter que fazer mais distante das árvores. Para não machucar elas, não ter problema. Eu já fiz lá embaixo, a última vez, onde estão aqueles tijolos, dá para ver? Deixa eu ver se dá para... Lá embaixo tem os tijolos e acabou queimando os galhos de árvore e maltratando elas. Então a gente precisa pensar isso, considerar isso quando a gente for fazer o vídeo. Vou fazer a queima, desculpa. Aqui, eu posso fazer, porque tem pouca árvore para cá, vai ser uma vez só, eu estou planejando, desta vez para o curso. Então ele está longe da casa, longe dos fornos que estão ali, longe das árvores, aqui nessa área. Porém, olha como eu tenho sorte. Eu sei que passa encanamento aqui para a casa de baixo. O que a gente vai fazer? Olha o que aconteceu aqui. Meus cachorros começaram a cavar um buraco aqui no chão e eu não sabia o que era. Daí, eu descobri que o encanamento passa por aqui. Então ele desce, vem lá da rua, desce e passa por aqui. Então outra dica. Cheque encanamento e fiação. Vocês pegarem, derreterem essas coisas no chão, já viu o acidente, o trabalho e o custo que vai dar. Tá legal? Então vamos ver aqui. Ontem eu estava cortando o tijolo. Tijolo faz uma poeirada que você não acredita. Não tinha achado a extensão do fio. Daí eu peguei e acabei fazendo aqui dentro. Teve um problema ali outro. Aqui dentro, onde está o torno. Olha a bagunça que está aqui. Subiu a poeira no torno, subiu a poeira nas tábuas, subiu a poeira em tudo quanto é lugar. Mas por que eu estou falando das poeiras? Eu corto com essa ferramenta aqui que também acabou pegando chuva. Por que eu estou falando isso? Gente, argila seca, pó de argila tem silica. Cúrica é o quartzo. Silica, se entra no teu pulmão, ela não sai e vai causar um problema de infecção no seu pulmão que é crônico. Ou seja, não tem cúrica. Cúrica, ó. Não tem cura. Vocês vão ficar com problema de pulmão o resto da vida debilitados. Então não se esqueça. A máscara é importantíssima. Tá bom? Essa é uma máscara dupla. Você pode usar uma máscara ainda melhor do que essa, mas não se esqueçam. Valeu aí? Gostaram da dica? Uma dica. Longe das árvores e das casas. Segunda dica. Procurar fazer num lugar que não vai afetar os animais, não vai afetar as pessoas. Ainda vai pegar e usar a máscara. Não se esqueça dessas coisas, tá? Então olha, daqui a pouquinho o forno vai estar pronto. Vou subir o vídeo somente para os inscritos no curso de construção de forno primitivo no Hotmart. Somente para aqueles que estão inscritos. E ainda tem mais. Aquelas pessoas que se inscreverem cedo, a gente vai começar a fazer lives respondendo as perguntas sobre o curso. E vamos para frente, tá? Tem muita coisa para vir ainda por aí. Tá? Obrigado. Se gostar, dá um joinha. E até a próxima. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.